Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com o De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação e bora lá que cada vez mais estamos encerrando um ciclo de em construção e passaram várias celebridades, várias pessoas que trouxeram insights muito importante para vocês e na data de hoje, mais uma vez, é mulher e o nome dela é Juliana, vou colocar aqui para você, ela faz tudo pessoal, está estudando nutrição, é design de interiores, foi dançarina, é dançarina, eu já nem sei mais, é muita coisa e participou da dança dos famosos em 2018 no programa do Domingão do Faustão, foi lá que eu te conheci, tudo bem Ju? Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite, estar aqui conversando sobre investimentos, sobre a minha história e obviamente eu com certeza sairei daqui com muito aprendizado, né? E você vai ensinar inclusive muita gente, porque a sua história naturalmente traz algumas motivações para as outras pessoas, então por favor, fica à vontade, o microfone é seu, pra nossa audiência aqui do TC e do YouTube como um todo, quem é você, da onde você surgiu, nasceu onde, como é que você foi parar na televisão, queremos conhecer você um pouco mais. Eita, eu acho que a gente vai precisar de várias edições, porque é muita história. Bom, eu sou de São Paulo mesmo, capital, cresci entre Zona Leste e Zona Sul, família meio que dividida, meus pais queriam morar para um lado, depois para o outro e desde cedo empreendedora, desde novinha, com oito anos meus pais falam, com oito anos eu colocava uma plaquinha na porta de casa, eles saiam, eu ficava com a babá, aí eu colocava uma plaquinha na porta, bijus, Ju. Aí colocava a mesa, várias brincos, pulseiras de miçanguinha, sabe? Coisa bem assim. E aí colocava plaquinhas pelo condomínio, falando, ai, bijus, Ju, no oitavo andar. Aí o síndico ia lá, tocava a campanha e falava, Juliana, o que você está fazendo? Comércio legal. É comércio legal, gente, desde nova. E aí pintava vaso, sempre dava um jeito de conseguir uma graninha. Para quê? Não sei, não sei onde esse dinheiro foi parar, em doce não foi, sempre tive uma alimentação saudável, mas queria empreender, de alguma maneira queria empreender. E aí sou formada em designer de interiores, comecei a reformar a casa inteira. Minha mãe saía... Isso que aconteceu, não com oito, né? Não, aí já estava com uns doze, viu? Minha mãe saía, eu mudava o sofá de lugar, aí mudava os móveis de lugar. O quarto, todo dia, todo final de semana era uma cor diferente. Aí eu falava, pai, vamos comprar uma tinta e pintava. Nem tinha designer de interiores na época, gente, era arquitetura. Nem sabia que existia, mas eu sabia que eu ia fazer decoração, trabalhar com isso. Você se descobriu rápido. É, mas nesse meio tempo era bailarina clássica, participava de festivais, de dança, fui até Joinville, até que eu me machuquei jogando futebol. É muita história, eu estou tentando resumir, assim, por partes dos tópicos mais importantes. Aí me machuquei, machuquei o joelho jogando futebol no colégio, que eu sempre fui aquela menina... Você também é adolescente, lá até uns quinze, uns quinze anos mais ou menos. Isso, com quinze anos mesmo, eu machuquei o joelho, e aí eu não me recuperei, não esperei a recuperação que eu precisava, necessária. E aí continuei a dançar, e aí eu lesionei realmente no palco em Joinville, senti ele saindo do lugar e voltando. Meu Deus. E aí criou um medo, uma instabilidade, tanto emocional quanto física. Porque o meu medo era, de repente, eu machucar de vez o joelho e nunca mais poder dançar. E essa paixão pela dança, que você já estava empresária com oito anos, aí você começou a procurar a parte da dança, foi uma coisa muito sua, foi motivada pelos seus pais, como é que foi essa inicialização da dança? Foi uma vontade cem por cento minha, desde pequenininha. Eu lembro que até hoje, eu falo, né, pras pessoas, quando eu falei, meu Deus, eu quero ser bailarina clássica, banco sempre faz comercial com uma bailarina clássica, sempre tem. Alguma assim. E aí eu lembro que chegou uma carta de um banco, não vou falar o nome do banco, e aí chegou uma carta, uma correspondência de um banco, e isso eu estava com cinco anos. E aí tinha uma bailarina. Aí eu falei, uau, vou fazer balé e tal. Achando que era inscrição, que os meus pais tinham feito e tudo mais. Falei, ah, vou fazer balé. Aí meu pai me sentou e explicou, não, Ju, presta atenção, é uma carta, é uma correspondência do banco. Olha só o que ele fez. Meu pai me levou no mercado pra eu escolher um CD, pra pôr no rádio, pra eu dançar em casa. Que CD que ele me fez escolher? Que ele que? Não, Furacão 2000. Furacão 2000, gente, juro pra você. Eu queria ir do quê? Ser bailarina clássica. Meu pai me incentivou a comprar o CD do Furacão 2000. Exatamente. E foi isso. Qual que é o nome do seu pai? Desculpa, você pode falar? É Zeca. José Manuel. Zeca, você acertou. E aí colocava de fim de semana várias músicas aleatórias mesmo no rádio e dançava. Mas eu só fui realmente começar o balé clássico com nove anos. Aí já tinha passado o Abijus Jus, já tinha parado o empreendedorismo. E aí eu falei, vou focar no balé clássico, que era o que eu queria. E ficava o dia inteiro e fazia aula e entrava na aula das mais velhas, na aula das mais novas, porque eu já tinha meio que entrado fora do período ideal, né? Com nove anos eu já estava velha praticamente, né? Que loucura isso, né? É, geralmente as meninas começam de pequenininha, dos quatro, cinco anos. Então, pra nove anos, a minha idade, as meninas já estavam na sapatilha de pontas. Então eu tive que correr atrás. E aí eu corri atrás e no terceiro ano de balé eu já estava no Festival de Joinville. Quando uma dançarina estoura, assim ó, você trouxe uma informação legal, que acho que não é de conhecimento de todo mundo, né? Começa-se muito cedo. Mas existem os festivais, os shows e etc, que começam a engatar mais realmente a dançarina. É com a pré-adolescência ou é numa vida mais adulta e você realmente vai treinando toda essa parte de criança e adolescência. Qual que é uma fase que vira essa chave pra dançarina, principalmente dessa parte mais clássica da coisa? Tá. Ó, eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a dar aula, eu descobri a diferença entre o sonho da menina e o sonho da mãe. Tá, justo. Porque muita mãe coloca a filha no balé porque tinha o sonho de ser bailarina. E não teve condição. Na época, quanto mais tempos atrás era, mais difícil era de você encontrar uma escola de dança, alguma coisa parecida. Então, você via o sonho da mãe sendo colocado pra filha. E, às vezes, isso deixava uma instabilidade na criança dela ir pro balé, mas ela quer? Não entender muito, né? É, eu não sabia se ela realmente queria ou se foi realmente algo que aconteceu por força maior da mãe. Então, assim, a criança vai desde cedo, desde novinha, ou quando é mais velha, que geralmente acontece, é porque realmente teve algum probleminha, não teve condição de financeira, não encontrou uma companhia boa, uma escola bacana. Então, entra um pouco mais velha. Mas, se é uma vontade da mãe, já, desde cedo, coloca a criança desde cedo num balé. É a primeira coisa que vai procurar. Nem procura o colégio, procura a escola de balé. Então, as crianças começam desde cedo, aí ficam oito anos, aí mais três anos de técnico, e, nesse meio período, você vai viajando pros festivais que tem no interior de São Paulo, um dos maiores festivais da América Latina, na época, era o Festival de Joinville. Hoje, já tem festivais internacionais. Então, na minha época, quando eu parei de dançar com 15 anos pra 16, a minha prima continuou. Minha prima é mais nova que eu, mas entrou no balé junto comigo. Ela continuou, ela ganhou bolsa pra estudar em Barcelona, foi pra Santiago, foi pra vários lugares, e eu parei de dançar e só segui dando aula. Então, varia muito do sonho da menina. Se é um sonho da menina, se ela tá vivenciando um sonho da mãe, vai chegar um certo período que ela vai descobrir que ela tem opção de escolha, e ela vai escolher parar ou não. Natural, inclusive. Acabar sendo uma coisa natural, uma vontade natural. Mas, pra ser bem sincera, eu vejo hoje muitas das meninas que fizeram realmente balé comigo, que na época gastavam dinheiro com figurino, com viagens e tudo mais, eu acho que nem 5% seguiu carreira no balé clássico. É muito difícil no Brasil. É isso que eu ia falar. A gente não tem essa visão, né? Tipo, vamos para um teatro, para um festival, e se encantar. Não é divulgado, inclusive, né? Chega realmente pra poucas pessoas, numa sazonalidade muito grande. E aí, como é que se ganha dinheiro sendo bailarina nessa modalidade? Você não ganha. Você não ganha. A resposta é muito importante. Olha, você ganha dando aula, né? Os prêmios dos festivais, bolsas de estudo em outros lugares, e aí eles pagam uma bonificação, um auxílio pra você continuar ali. Mas, de fato, ganhar dinheiro... É muito difícil. Se alguém sabe, me fala, porque nunca fiquei sabendo disso. Cara, é muito curioso. É muito curioso. É muito curioso. Mesmo. Obviamente, tem a primeira bailarina, do teatro municipal, que com certeza deve ter uma remuneração. Não tenho conhecimento pra falar sobre isso. São as exceções também. As exceções, exatamente. O que eu posso te falar é que o bailarino, como homem, ele consegue ter um dinheirinho mais fácil ali. Isso. Por quê? Eu, como bailarina, mesmo sendo mais nova, eu preciso de um partner. E quem vai pagar esse partner? A minha mãe. E ele precisa de um figurino. E quem vai pagar o figurino dele? Os meus pais, entendeu? Então, é uma coisa... Porque eu preciso da ajuda dele. Sim. Senão não anda, né? Exato. Pra enaltecer, pra engrandecer o palco. Que loucura. Então, eu preciso do bailarino. Então, muitas vezes, o bailarino, como homem, por ser... Na época, né? Hoje, já não sei muito bem como que tá. Mas era muito pouco. Então, tinha que dar bolsa pros homens, pra eles realmente comparecerem, irem pras aulas. E participarem daquilo. Então, o homem não... Teoricamente, a maioria não pagava pra fazer aula. Então, você acabava ainda ele não pagando, você ainda ajudava. E, pra mim, lindo, maravilhoso. Porque eu conseguia ter ali um homem do meu lado pra me sustentar numa pose. E pra dançar comigo no palco. Que engrandece muito a apresentação. É muito mais um sonho, então. É um sonho que te traz outras oportunidades, né? Então, você tem uma certa exposição e acaba virando uma outra profissão em paralelo pra poder se sustentar. Hoje, as dançarinas, a grande maioria são influencers, são modelos também. Nos dias de hoje, você vê que isso é uma realidade? Pra gerar renda, ela acaba sendo dançarina e tem uma outra profissão? É, muitas das meninas que eu vejo que saíram do balé clássico tem uma segunda formação. Seja até nutricionistas, tem advogadas, mas acabam dançando realmente quando tem um dia disponível na agenda pra participar de um videoclipe, pra participar, de repente, de uma apresentação, de um show. Então, a dança realmente, ela começou a ganhar mais nome e espaço no Brasil quando começaram realmente os clipes no canal do YouTube. As pessoas começaram a ver mais a dança. E pra isso, as pessoas tinham que trabalhar. Tinham que se colocar ali à disposição. E pra você se colocar à disposição e colocar o seu tempo à disposição, você tinha que ter uma remuneração. Mesmo que pouca. Mas isso tem crescido com o tempo. E o Faustão é uma das pessoas que trouxe a dança pra televisão brasileira. a dança dos famosos foi muito forte. Como é que você chegou lá? No Faustão, primeiro, né? Olha, eu cheguei no Faustão em 2015, 2016. Eu participei do concurso A Nova Bailarina do Faustão. Era inscrição pela internet. E aí, minha tia me ligou no último dia que encerrava a inscrição e falou Ai, Ju, você se cadastrou lá no site? Eu falei, ai, tia, tem que conhecer alguém. Ninguém vai te chamar por livro espontâneo. Ai, nossa, ela é bonita. Viu ali o cadastro e vai te chamar. Não, né, tia? Isso é papo furado. Não vai rolar. Ela falou, não, então eu vou fazer. Se der certo, eu te levo. Porque tinha que ir no presencial pra dançar e participar da seletiva. Entrega a sua idade aí. Quantos anos você tinha? Eu tava com 18, 19... Eita, pera. 20. Tava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E aí, eu falei, tá bom, tia. Você me inscreve aí. Se der, a gente vai. Aí, ela me inscreveu e falou, Ah, te inscrevi. Não recebi o ok. Eu falei, tia, então não deu certo. Cancela, corta. E aí, eu falei, tia, deixa pra lá, né? E aí, ela falou, não, vamos, porque eu vi no Instagram as meninas comentando alguma coisa de que não precisa receber o ok, que pode comparecer. Ela tava na fé forte. Tava na fé forte. E aí, ela falou, vamos. Aí, eu falei, meu Deus. Tá, vai, vamos. Aí, a gente foi. Na hora que eu cheguei, uma fila imensa na Rede Globo. Imensa. Não sei quantas mil meninas tinha lá. Se eu não me engano, foram 2.300 meninas, tá? Por aí. Aí, eu falei, tia. Eu falei, tia, sério mesmo? 2.000 mulheres na minha frente é muita mulher. E aí, tinha a questão de fazer a ficha de cadastro, entrar nas salinhas, porque fizeram várias salinhas pelos estúdios da Globo, com diretores, coreógrafos, outras meninas do balé, pra avaliar e irem fazendo uma seleção, né? Uma pré-seleção. Aí, eu falei, tia, chance? Nossa. É 0,02% de dar uma coisinha aqui, de olharem pra mim diferente. Ela, não, vamos. Aí, eu falei, tá bom. Aí, fui, entrei na salinha, me apresentei. Era a Bia Telles, que era, na época, coreógrafa do programa do Faustão. Aí, ela, ai, legal e tal, parabéns. Espero você amanhã, que no dia seguinte, eles iam anunciar as meninas. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Nem pra falar no mesmo dia, quem passou, não, né? Cria uma expectativa. E aí, eu fui, eu, no dia seguinte, lá, com as duas mil meninas. Aí, fizemos a chamada do programa, do quadro, né? E aí, começaram a falar os nomes. De A a Z, né? Aí, chegou Ju. Né? O J. Aí, eu... Juliana, não sei o que. Juliana... Aí, eu fui indo pra trás. Eu falei, ah, eu vou embora. Ninguém vai ver que eu estive aqui. Ninguém vai saber. Aí, o meu nome é Juliana Acácio Rebello. Passaram do Juliana a alguma coisa. Já foi pro BC lá. Eu falei, já é. Vamos esconder, né? Ninguém me selecionou. Já era, já foi. Aí, comecei indo pra trás. Daqui a pouco, Juliana Rebello. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Porque selecionaram de, se eu não me engano, de 2.400 meninas. Selecionaram, acho que, 40. É um bom número. É um bom número. Aí, eu falei, caramba. Tô entre as 40. Bacana. Aí, eu falei, legal. Fui. Eu tava devendo um presente pra sua tia. É. Aí, eu olhei no reflexo. Porque no estúdio lá na Globo, aqui na Berrine, tem um super espelho, assim. Ai, opa. Tem um espelho, né? Que faz o reflexo. Na hora que eu olhei no espelho, assim, que eu tava na fila das 40, que eu olhei pra trás, a mulherada saindo chorando. Aí, eu falei, cara, vem-se uma vida. Porque eu falei, cara, o sofrimento de muita menina que tinha o sonho de estar só aqui. Desde criança, né? É. De estar ali fazendo aquela seletiva. Já era alguma coisa. E ainda passar entre as 40, eu falei, meu, show. Porque alguém me notou. Entendeu? Eu chamei a atenção de alguém. Então, eu falei, cara, pra mim, se não der, já tá válido de 2.040, ficar entre 40, 2.400 ficar entre as 40, eu falei, sensacional. Aí, entrei e tal. Aí, começaram, era uma banca, assim, de diretor, coreógrafo, e um monte de gente. Assim que você entrava, você não sabia o que que era. E um monte de câmera. E já era ao vivo daí? Não, era gravado. Era uma gravação do domingo? E as pessoas assistiam? Não, em teste. Ainda eram os bastidores? Ainda eram os bastidores. E aí, eles faziam perguntas, e logo soltavam a música pra você se apresentar ali na frente deles. e as câmeras. Aí, eu entrei, assim, aí eu lembro que a Carol Nakamura falou assim, nossa, você é calma, né? Aí, eu falei, eu tenho que ser. Aí, ela falou, nossa, que grossa, né? Eu acho que eu deve ter pensado. Aí, eu falei, não, eu sou calma, porque eu tenho que ser, porque eu trabalhava na época, eu dava aula de balé clássico, e dava aula de dança expressiva pra crianças portadoras de deficiência. Então, eu sempre fui uma pessoa calma, serena, tranquila, tudo dá pra resolver, sem ficar nervosa, tudo se ajeita. E aí, eu expliquei isso pra ela. Então, tirou a parte do, nossa, que moça ríspida, né? Grossa, pra um, entendi. Porque é muito difícil, quer dizer, é muito fácil você fazer uma resposta sem você dar a explicação. Justo. Você pode responder do jeito que você quiser. E a pessoa vai compreender do jeito que ela quiser. Mas se você der a resposta e colocar algum, uma continuidade pra explicar realmente o motivo de como você colocou a resposta, dá um jeitinho que você fala, caramba, você já conhece a pessoa, você mata na hora. Faz sentido agora. Então, e aí eu participei dessa seletiva e eu falei, ah, é isso, tá lindo, beijo, tchau, a gente entra em contato. Aí tô eu, morava em São Bernardo do Campo na época, aí tô eu pelos corredores lá do prédio, indo pra academia, pra cima, pra baixo, e mercado e tal. Eu falei, ah, não vão ligar. Esquece, não vão ligar. Você foi descrente desde o primeiro dia. É, eu falei, acho que foi por isso que deu certo. Eu acho que foi, viu? Aí eu falei, acho que não vão ligar. E esqueci. De repente, tô com 1% de bateria, como sempre. 1% de bateria no celular. Falei, ah, vou fazer compras ali embaixo na rua principal de São Bernardo. Aí desci. Daqui a pouco me ligam. Oi, Juliana, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Ah, então, aqui é a Manu da Rede Globo e eu queria te falar que você passou. Você tá entre as seis finalistas do Estado de São Paulo. Aí eu, oi? Eu tava comprando esmalte e umas coisas. Eu falei, moça, pera. Comecei a chorar na hora. Carregador. Aí eu falei, você tá falando o quê? Você é da onde? Eu falei, você tem alguma amiga me trolando? Óbvio. E aí eu falei, e o quê? Ela falou, sim, a Manu aqui da Rede Globo, você fez o teste pro quadro da nova bailarina do Faustão e você passou. Aí eu comecei a chorar, me ajoelhei na loja. Eu falei, não é possível. Aí eu liguei pra minha tia, eu falei, tia, eu passei. Tem alguma coisa errada aqui. Eu passei, eu estou entre as seis meninas selecionadas pro novo quadro, a nova bailarina do Faustão. e eu falei, caramba, é muita, mas muita luz, né? Porque entre 2.400 meninas, você estar entre seis é porque você foi notada, você foi vista. fez alguma coisa de bom, né? Porque senão você já ia começar. Será que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa diferente? Será que foi a postura? Será que foi o cabelo no dia? A roupa? Porque são vários... Fatores ali. Fatores que agregam ou que atrapalham também, né? E aí eu falei, caramba, bacana. Aí eu fui participar do programa, aí no programa ao todo foram 60 selecionadas no Brasil inteiro. Aí das 60 ficavam 15, das 15 ficavam 3. Aí já fui selecionada, já, quer dizer, já fui descartada ali entre as 60, mas pra mim tava lindo, tava ótimo, maravilhoso. Aí nisso, o pessoal do concurso de Misa entrou em contato comigo, já esqueci a TV Globo, falei, ah, fiz o que eu pude, tudo certo. Então deu errado, né? É, deu errado. Deu errado nesses 45 segundos. É louco, pessoal. Eu achei que ela ia chegar e falar assim, ó, fui pela televisão e ergui a taça ali. Não, eu saí ali entre as 60. Ficaram 15 e depois 3. Eu entre as 60 já tinha saído. E aí uma empresa de Misa me chamou e falou, ah, você não quer participar do concurso de Misa? Eu falei, caramba, eu tenho um propósito. Queria muito passar um propósito, principalmente voltado a crianças, essa parte de infantil, deficiência, portadores de deficiência, necessidades e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa para eu agregar. Bora. Tenho a palavra, de repente, alguém me dá o comando de voz ali, eu consigo agregar alguma coisa. Aí fui, participei do concurso de Misa quando eu estava para ir para o Misa São Paulo. Me ligam, me mandam mensagem no Facebook. Oi, Ju, tudo bem? Aqui é a Bia Telles, a coreógrafa da TV Globo, do Faustão, e eu queria que você participasse de um teste interno. agora não vai precisar da votação do público de casa. Você tem interesse? Eu falei, ah, tá bom, bacana. Fui, 15 meninas de novo. Eu falei, putz, 15 meninas, hein? Já está afunilando. Já está melhor, né? Afunilando. Está afunilando. Falei, caramba, 15 meninas. Aí eu falei, é, tem grandes chances de não, né? Mas, estamos aí, vamos fazer o que der. Aí, fiz o teste, tal, dancei e fui embora. Passou, acho que nem três semanas me ligaram, você passou. Aí eu falei, não é possível. E eu fui a única que tinha passado. E eles queriam, de fato, selecionar naquela época 15 meninas. E eu fui a única a passar. Eu falei, caramba, não é possível. Era para ser, né? Falei, era para ser. E, de fato, é isso. Quando é para ser, seu, vai ser seu. Seja antes, durante, depois, no momento certo, vai ser seu. Vai ser entregue a ti. E eu recebi isso e falei, caramba, é o meu momento. e aí eu fiquei entre o ir para o Miss São Paulo, porque era no canal da Band, e ir para o... Putz, teve essa, então. Porque o primeiro fim de semana de apresentação era no final de semana de confinamento do Miss São Paulo. Aí eu falei, putz, não, vamos para a Globo. Aí fiquei. E aí demorei, acho que, se eu não me engano, cinco, seis meses para estrear, de fato, com uma bailarina do Faustão, porque na época as meninas faziam ensaios e tudo mais. Então demorei um tempinho para estrear. Mas depois que estreou, um ano e meio depois eu já estava na Dança dos Famosos. E aí, como é que chegou esse convite da Dança dos Famosos? E foi o principal movimento que te lançou? Vamos pensar em você, a sua imagem, as suas mídias sociais. Foi esse timing, então, da Dança dos Famosos que jogou você lá para cima? Foi, acho que em todos os sentidos, porque para você ver o maior apresentador da televisão brasileira falar o seu nome num quadro dele, brasileiro dele, e ele te colocar naquela posição, te dar não só oportunidade, mas te dar a confiança de entregar, ó, estou te dando a oportunidade. Você vai ter que pegar, entendeu? E eu fui a última a ser anunciada. Aí eu lembro até hoje, um dos diretores virou para mim e falou, Juliana, eu achei que você ia empacotar na hora, porque na hora eu comecei a chorar porque eu não esperava, não era esperado, porque eu falei, meu... Então o convite foi mal antes, né? Tantas mulheres passaram pelo programa do Faustão, bailarinas incríveis, e nunca tiveram a oportunidade, a chance, por N motivos, de repente, e não tiveram essa oportunidade que eu estava tendo, eu falei, cara, não é possível. Comecei a passar mal na hora. E aí eu me ajoelhei, e aí o diretor falou, Juliana, a gente quase mandou a ambulância entrar, parar o programa e entrar para te tirar do palco, porque a gente achou que você ia empacotar na hora. E realmente me trouxe muita emoção, porque eu falei, caramba, esse cara com filme, cara, tu tem noção? O Faustão. Você é amigo dele? Então. Você não viu SMS, o perigo assim? Cara, não é possível, Fausto Silva falando o meu nome, daquele jeito, tipo, como se estivesse anunciando um famoso de 50 anos de casa, de TV Globo. Eu falei, cara, é isso. Aí aquela coisa, né, do degrauzinho. A cada momento eu falava, cara, se parar aqui, já estava gigante. Eu já tinha participado da semifinal lá, eu falei, cara, é isso, tá lindo. De repente entrei, cara, mais, tá incrível. E realmente, tipo, eu não esperava mais, eu não tinha ambição de conquistar mais ali. Você sempre foi conduzindo na paz. eu sempre aceitei o espaço que estavam me cedendo. Não ia disputar. E foi pagada pra isso, né? Exatamente. Não ia disputar, nunca fui o tipo de mulher que puxa a cadeira pra outra cair no chão e eu sentar. É mais fácil eu pegar a minha cadeira e dar pra alguém sentar do que eu puxar e tirar de alguém. Então, eu falei, cara, se eles estão me dando, tá lindo, aceito, faço o meu e é isso. Então, a cada vez estava me dando mais oportunidades. E eu falei, caramba, é incrível como a gente pode mais. porque eu tinha medo de microfone, tinha medo, vergonha, N motivos de me apresentar sozinha. Tinha também a responsabilidade de você entrar numa sala de vidro sozinha, entrar um artista e você ter duas horas por dia pra ensaiar esse cara. Que não sabia nada, né? Eu não sabia como funcionava o sistema ali dentro, né? Como que era pra eu falar com o artista se eu tinha que ser mais ríspida, mais amorosa, mais afetiva. Não sabia nada. Eu falei, gente, vão me colocar numa sala de vidro, eu vou ensaiar com o cara se o cara for grosso, se o cara for chato, se o cara for fedido, qualquer coisa. E, cara, eu dei muita sorte que o meu parceiro na época foi em 2018 que eu entrei, foi o Anderson Tomazini, um príncipe de verdade super, assim, cuidadoso, respeitoso. Fez acontecer, né? Entendeu? E ele queria, queria tanto quanto eu e ele queria, ele respeitava o meu trabalho. Ele não discriminava por ele ser famoso artista e eu ser a bailarina. Não, ele, tamo junto, vamos ensaiar. Ele trocava de camiseta três vezes no ensaio, de tanto que ele suava, em duas horas, de tanto que ele suava. E aí a gente dançou, ele machucou, e aí eu falei, cara, fica tranquilo, você fez o que você podia, eu fiz o que eu podia, agradeci imensamente, agradeço até hoje de ter caído, de ter tido a oportunidade de participar, de ter ele nesse momento da minha vida, porque eu, como bailarina, foi um momento muito importante pra mim, até pela questão de ser uma oportunidade dada pelo Fausto, né? Tem um peso. E participar, ele tá fazendo parte desse momento, uma pessoa como ele, um homem como ele, de caráter, super educado, super tranquilo, não era fedido. Ufa! Ufa! E foi incrível, assim, a gente saiu no, foi no, no ZUC, no ZUC que a gente saiu, mas todos os, juro, eu lembro de todos os ensaios, pra mim, eram momentos que eu falava, caramba, foi. E, de verdade, pros artistas participarem desses quadros de dança é muito difícil, porque, na época, no Dança dos Famosos, na Globo, são cinco dias de ensaio, é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De terça a sexta, você tem duas horas por dia. Se o artista chegasse 30 minutos atrasado, era descontado do seu tempo, então você tinha só uma hora e meia de ensaio. Então, se era uma pessoa dedicada, tava ali pontual, se era uma pessoa que tava, de repente, gravando novela na correria, chegasse atrasado, esquece. E pra eles, decorarem uma coreografia, terem a conexão com a música, com a pessoa que está do lado, dançar, e apresentar tudo isso, quatro dias depois, porque aí, no sábado, a gente ensaiava uma hora, bem tranquilo, porque senão, ficava cansado pro domingo. E eles apresentarem, então, assim, eu falo, cara, todos os artistas que participaram do Dança dos Famosos fizeram um milagre. Foi um quadro muito famoso, né? É um quadro que marcou realmente, as pessoas paravam um domingão pra assistir. Tinha muita treta interna? Nos bastidores, assim, ó, tipo, eu vou vencer e as pessoas motivavam ou não? Você não tinha nem contato com os outros participantes? Como é que era? Não, a gente tem super contato, não tem como não ter, porque que nem eu, fiquei morando no Rio de Janeiro uma semana sim, uma semana não. Então, não tem como você não ter contato, você divide, eu dividia o apartamento com uma outra bailarina. É, que legal. E assim, os artistas, cada um tinha a sua casa e tudo mais. Mas, obviamente, vai de cada perfil. Ser competitivo, ser neutro, eu era neutra. Ser capaz, né? Já deu pra entender que, meu... Tá tudo certo. Não, deixa eu quietinho aqui. Se eu cheguei aqui, tá lindo, se eu puder subir mais um degrau, tá perfeito. É porque tem que ser. Entendeu? Então, sempre tem mais do perfil da pessoa, obviamente, tem os mais competitivos, que aí ficavam, ai, saindo até de madrugada e manda vídeo, isso, isso e aquilo. Mas, te falar, se todo mundo soubesse que os artistas passam ali, eles iam, os jurados, né? Eles iam dar mais valor. Sim. Falar, caramba, pra um artista, o cara tá na correria ali no dia a dia, gravando novela, comercial, isso, aquilo, imprensa, e aí ensaiar em uma hora e meia ali, mais ou menos, e gravar coreografia em quatro dias e apresentar num palco o nervoso que faz o tec, 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 cara, é... O que eles fazem é milagre. Então, eu bato palma pra todos os artistas que participaram do quadro. Já deu pra entender quem é a Ju no mundo dos investimentos? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. de degrau em degrau. Já dá pra saber que ela já tem um perfil aí provavelmente mais conservador nesse universo. E não é nem polêmica, eu vejo que você tá contando uma história muito interessante pra gente entender um pouco desse universo. E aí existiu um corte que eu vejo que até hoje, às vezes eu tô no Facebook vendo meia dúzia de vídeo lá e passa esse vídeo. Eu não lembro o nome da artista que falou, putz, se deu tudo errado eu viro bailarina. Pô, isso acho que deve ter acabado muito forte com todas vocês. Como é que foi o sentimento de vocês que, pô, tudo, vocês estudam, dançam desde cedo, chegam até lá, passam ali por todo esse movimento. Como é que foi esse sentimento, assim, ó, esse soco que vocês tomaram ali deu um desânimo ou fez com que vocês fossem ainda mais forte pra mostrar o valor do trabalho de vocês, etc. Então, na verdade, esse acontecimento ainda não estava no balé. Eu brinco que o balé tem várias gerações, né? Eu não participei dessa geração, mas todo mundo sempre questiona e fala sobre isso. Pô, muito chato, né? Foi uma infeliz colocação dela. Sim. Com certeza, ela não tinha a menor intenção de desfavorecer, menosprezar as bailarinas que estavam ali. Foi uma infeliz colocação dela e ponto. Mas, pra nós ali, foi um momento que o Fausto enalteceu. Isso, ele pegou e, né? Ele enalteceu as bailarinas como sempre, sempre. Todo mundo falou, vocês são os olhos do Fausto. Vocês são, assim, a moldura do Fausto. Porque, realmente, você liga a TV, seja na Globo ou na Band, você olha em volta as bailarinas do Faustão e o Fausto ali no meio. Então, éramos a moldura do Fausto. Então, pra ela falar aquela frase que ela fala, se nada der certo eu viro o bailarina do Faustão, de fato é como se tivesse menosprezando. Mas, foi uma colocação péssima dela que eu acho que acabou trazendo algumas barreiras pra ela, principalmente em canais de televisão, porque pela resposta do Fausto, né? Pesou. Mediante a isso, deu uma pesada. E aí, foi pra Band. Você acabou indo pra Band, não foi como Miss, mas foi como dançarina. Mudou muito? assim, não desenrolar do programa porque isso virou visual, né? Mas as liberdades que vocês tinham, mudou um pouco da coordenação, como é que foi? Tudo. Tudo. 100% alteraram do sapato ao fio de cabelo. Porque, de fato, éramos um programa aos domingos. Sim. E, de repente, viramos um programa semanal, segunda a sexta. Então, trouxeram dificuldades porque estávamos acostumadas a trabalhar de três dias da semana. Só quando tinha gravações pra repor alguns programas gravados, a gente tinha que gravar durante a semana. Então, a gente gravava mais quatro, cinco. Então, muita gente achava que vocês não trabalham, não. Mas tinha épocas que a gente trabalhava de noite sem fim pra suprir a necessidade de programas da Rede Globo aos domingos. E, agora, na Band, a gente estava gravando todos os dias. Principalmente na época de fazer... que estavam fazendo os programas de edição pra eles verem se ia dar tempo, como que ia funcionar, a temática e tudo mais. Então, a gente estava numa correria danada, entendeu? O que passa ali na televisão é uma correria, tipo, é um perrengue danado, porque, de repente, o artista não pode ir e pensa. São todos os dias. você receber artistas todos os dias, confirmações todos os dias, se o voo não atrasou, se fulano não vai mais, tem que trocar de artista, as bailarinas ensaiaram cinco coreografias do fulano e, de repente, o ciclano que foi. Então, a logística é difícil. E, infelizmente, o meu corpo não aguentou, não supriu essa logística deles, eu machuquei o joelho. Putz, eu ia falar sobre isso. a gente sempre faz uma pesquisa básica no Google e a gente viu que estourou em maio desse ano que esse problema que você comentou no comecinho do podcast do joelho impactou agora nessa movimentação como dançarina. E aí, eu vi que até polemizou, são vários sites falando a respeito desse movimento. É coisa boa, ninguém compartilha, se eu estou ganhando bem, se eu estou com emprego, se eu estou estudando, ninguém compartilha, as coisas ruins as pessoas compartilham. Mas encerrou um ciclo, você vê que encerrou um ciclo ou não, como é que está agora o seu timing aí na sua carreira? Então, eu cheguei a estudar a possibilidade de de repente voltar porque eu amo dançar, por mais que, mesmo na Rede Globo, falando um pouco de finanças, não era, não chegava a 20% da minha renda mensal, o salário na Rede Globo. É que você deixou muito claro isso, isso é uma loucura, cara. Não chegava a 25%, vamos dizer assim, 25% da minha renda mensal era da Rede Globo, o restante era na correria do dia a dia, trabalhava de holsters, trabalhava formulando cardápio em restaurante, trabalhava como modelo no Brás, acordava às 5 horas da manhã para fazer maquiagem, e saia correndo, e fazia isso, e fazia aquilo, e estudava. Então, sempre fui muito correria, sempre quis abraçar o mundo, todas as oportunidades que foram me dando, eu fui, e não, você quer ajuda nisso, você quer ajuda naquilo, vamos, como eu consigo, eu arrumo isso, evento e tudo mais. Então, a minha correria era ali, e eu falava, bom, pela logística, teoricamente, dois dias da semana, esse salário, tá ok, tá justo, tá dentro disso. E aí, já na Band, não era isso. era uma rotina cinco vezes maior. E não ganhava cinco vezes mais. E não ganhava cinco vezes mais. Que não vamos entrar muito nesse detalhe, mas não ganhava, de fato. Então, eu falei, putz, tá prejudicando a minha saúde, tá prejudicando a minha saúde física e mental, porque estava gerando um estresse, que acho que, não vou confirmar, mas acho que até hoje, muitas meninas ali dentro tem esse estresse físico e o estresse psicológico de, a qualquer momento, dar um burnout. É porque além de você... E o meu corpo deu um burnout. Tipo, eu não aguento mais. Porque você tem que ser boa na dança e também tem que manter uma estrutura física, né? Você não pode engordar, você não pode emagrecer demais, você tem que manter um padrão, porque senão... Tem que estar sorrindo. E tem que estar sorrindo. Não pode mostrar que está com dor no pé, não pode mostrar que está com dor no joelho, porque você tem que... Você está ali, cara, não tem como você trabalhar na televisão, você trabalhar aqui e não passar uma leveza, uma felicidade de estar ali. E eu comecei a refletir, cara, será que eu estou feliz? Ou só estou... É um personagem, né? Ou... Entendeu? E aí eu falei... Chegou um momento que eu estava pensando, cara, eu amo estar aqui. Porque, de fato, na hora que a cortina abria, o Fausto entrava, eu falava, cara, eu vou dar meu sangue, eu amo isso. Eu amo estar aqui nesse palco. Eu te entendo perfeitamente. Eu amo isso. Estou com dor no joelho? Dane-se. Vou soar pra caramba. Dane-se. Eu vou dar o sangue. E aí a cortina fechava e aí eu falava, cara, será que valeu o meu psicológico? Será que valeu o meu esforço físico? Então, isso passava diariamente pela minha cabeça e chega uma hora que você não aguenta mais essa questão dentro de você. E aí, cheguei a machucar de novo o joelho no palco e tive que fazer uma infiltração. Eu tinha orientação pra cirurgia ou pra infiltração. Machuquei de novo, fiz a infiltração. Uma semana depois, eu fui desligada. Puts. É, eu voltei pro programa, gravei um. Aí foi o fim de semana. Na segunda-feira eu gravei. Aí, na terça-feira, tinha reunião já pra ser desligada. e aí eu fui desligada. Ufa! Que história! A gente foi rapidamente, né? Eu nem contei a parte financeira disso. Que, por favor, queremos entender. Porque eu acho que o que você trouxe mais de insight, realmente, vamos pensar como telespectadores comuns. Eu sou um desses. Quando a gente olha vocês na televisão, a perspectiva é totalmente diferente. Vocês são ricas. Eu vejo ali que, pô, tá todo mundo sorrindo. Qual que é? Com os dentes, todos os dentes. Isso, tá todo mundo lá, pô, sorrindo, tá dançando, parece que tá tudo bem. Então, a perspectiva era diferente. Eu acho que era uma curiosidade, realmente, de todo mundo. Quando é que ganha uma bailarina? Né? Porque, pô, é uma situação que você falou, é desde pequena. Não é uma situação que você fala assim, pô, eu tô, sou influencer, tenho um corpo legal, eu vou começar a dançar ali com o Fausto. Não, é uma trajetória que você contou pra nós até aqui, que, pô, tem uma jornada, por você ser calma, você conseguiu manter esse degrau a degrau, mas parece que, realmente, o financeiro era uma contrapartida muito grande, né? Porque você tá na TV, e aí você tá sorrindo, e você tá num programa de alta audiência. Então, a correlação com a grana era pra ser extremamente alta, que você já falou que não é. Se você quiser complementar alguma coisa, a gente, recentemente, recebeu uma jogadora personal, de vôlei, que ela falou assim, a gente ganha de 3.300 reais a 5.000. Se eu não fizer alguma coisa na minha mídia social, não consigo carregar. Então, uma bailarina hoje, ela ganha por gravação, ela ganha por mês, você poderia dar um spoiler de uma média, de quanto que aquelas pessoas que estão sorrindo lá, acabam ganhando? Ó, eu vou te falar que eu sei que tem o, a gente tem o DRT, né? Que é o Direito de Dança, e nele tem o sindicato da dança, e ele existe, tipo, um valor, pra ter uma base. Então, assim, não posso te afirmar de outros canais, por mais que eu já participei de outros canais, mas, por dia, por gravação, deve girar em torno de 200 a 300 reais, como bailarina. E eu não sei se, de repente, como bailarina extra, como bailarina ali fixa, isso interfere. Vai vagar bastante. É. Então, se você colocar na ponta do lápis, ok, mas a partir do momento que vira um vínculo trabalhício, você acaba recebendo outro valor, que, de repente, não é tão favorável. Então, às vezes, é mais fácil e melhor pra menina ser uma freelancer, que quando ela tiver outra oportunidade, tá em outra semana, em outro lugar. Vai girando vaga a CC. Exatamente. Mas uma coisa é fato, eu sempre enalteci as meninas, eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo. Fica mais fácil. Exatamente. Por mais que, é o mais fácil, mas é o mais difícil, porque muita gente questiona, ah, você mora com a mãe, mas quem acaba com as contas de casa era eu. Então, não pagava aluguel, mas quem fazia a compra do mês, quem pagava a conta de luz, de água, e ajudava os meus pais, era eu. Então, eu pensava e enaltecia nas meninas que deixaram as suas famílias da Bahia, lá do Nordeste, do Sul, pra viver esse sonho aqui em São Paulo. Sim. E viver esse sonho como? Com uma renda entre R$ 2,500 a R$ 3,5. E tendo que viver. E tendo que viver. Pagar todas as contas. E tendo que estar sorrindo, bonita, com aluguel, em dia, com academia, com roupa, bem vestida, bem apresentável. E, conseguir financiar tudo isso e ainda tentar guardar alguma coisa pra mandar pra família. É por amor mesmo. Entendeu? Então, eu sempre enalteci, falei, cara, vocês estão aqui, eu falo, eu bato palma, porque é abandonar a família pra viver esse sonho. Às vezes, muitas das vezes, a televisão gera um psicológico que você tem que estar preparado e falar, cara, eu vou bater de frente, é isso que eu quero. Não importa se vão falar que eu tô gorda, se vão falar que eu tô feia, se vão falar que meu cabelo não tá bom, que eu tenho que mudar, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, eu vou fazer por onde? Você trabalha na TV com a imagem, você tem que estar bonita. Sim. Você tem que estar apresentável. Então, não adianta falar, ai, fulana saiu porque tava gorda. Isso, recentemente, teve vários, eu vi vários sobre isso. É muito boato, eu vou te falar, não defendo nem as meninas, não defendo a emissora porque já falaram que eu estava acima do peso. Eu já fui chamada pra reunião falando que eu estava acima do peso e eu tinha certeza e plena convicção de que eu não estava. Mas, é aquela... Vai fazer o quê, né? Se falou. Então, é uma coisa muito complicada a gente falar hoje em dia sobre corpo, sobre estética, mas eu falo, você trabalha na televisão, você tem que estar bonita, você tem que estar apresentável, entendeu? A mesma coisa que um locutor de rádio, você que grava aqui, você tem que estar com a voz boa, como você vai vir gravar, ai, tô rouco, não consegui falar, entendeu? Dificulta. Você consegue? Consegue, mas dificulta o caminho. Então, se você está trabalhando na televisão, você tem que estar aparentemente bem. E outra coisa, segura, porque é uma coisa que eu garanto, eles nunca colocaram a gente numa exposição de, de repente, realmente eu estava acima do peso e tô com umas dobrinhas aqui, tô desconfortável, não queria estar aqui. Tranquila, a gente vai zelar pela sua imagem, vai um pouco mais pro cantinho, pra ali, tudo mais. Dava um jeitinho, entendeu? Mas sem colocar as meninas em algumas situações. Vários boatos, histórias, de que algumas mulheres, algumas meninas lá sofreram algum parâmetro, alguma, como que eu posso falar? Exposição, alguma exposição de sofrerem com essa questão de corpo. Não te confirmo nada, porque realmente nada assim foi, e eu falei, caramba, na minha frente, de ter acontecido na minha frente, nunca. Eu sempre vi mais pelo zelar e preservar pela imagem de todas. Mas isso é uma loucura, o que você conta pra gente é uma loucura, porque é muita gente querendo entrar, né? Então, a substituição é mais fácil, vamos pensar dessa forma, porque tem milhares de mulheres querendo entrar. A gente fazia várias reuniões, tá? Em questão de salário, né? Financeira, que a gente questionava. É, por isso que eu falava, porque ninguém levanta uma bandeira e fala, meu, eu preciso ganhar X no mínimo. Só que eu vou te falar o que acontece, é a mesma coisa eu fotografando como modelo. A gente levantava de falar sobre a financeira, a questão financeira, e eles falavam, se vocês não quiserem, tem quem queira, tem quem queira, faça de graça. Ah, meu Deus do céu. E faz. E o pior que é isso, né? Que como eu, como modelo, eu vou, eu falo pra loja de roupa, eu vou fazer suas fotos, portanto. Ai, mas é que a menina faz de graça ou faz pela roupa. Assim como se oferecerem o seu cargo aqui pra falar no podcast, deve ter uns, pelo menos, só aqui na empresa, já deve ter uns 10 que gostariam de estar no seu lugar. Pedro Boquerque, você já sabe, né? Tamo junto. Faz o corte, edita aí. Entendeu? Então, de fato, infelizmente, as pessoas não percebem, mas elas acabam desvalorizando o trabalho de um que desvaloriza o do outro que você vai ver a economia do Brasil como que tá. Você vê um advogado, você vê um advogado trabalhando como secretário, uma médica trabalhando como modelo. Então, você vê que hoje em dia não tem mais a questão a minha formação é o que eu faço. Garante alguma coisa, né? Garante nada. Mas, garanto que me rendeu uma boa condição financeira financeira e consegui ajudar e dar um jeitinho ali na minha família. Eu vou dar uma agitada nesse podcast aqui porque eu fico com medo de perder meu emprego aqui, pessoal. Ó, fui colocado de frente com o Gui comigo mesmo. Ju, vamos lá. Então, você conseguiu levantar uma grana. Fala um pouco mais como. Então, como bailarina, você teve uma limitação. Então, já vamos virar essa chave que é provavelmente na internet. Foi ela que também conseguiu te trazer essa grana? Não, foi não. Fala Gui, realmente eu fui aqui pra esse movimento que vocês assistiram. Foi uma parte de um hobby e eu acertei a mão no design de interiores. Ou eu fui modelo aqui. Teve um job que eu fiz que, nossa, foi sensacional. A gente recebe várias meninas e sempre teve o primeiro que abriu a mente que foi carregando outros. Conta um pouquinho mais da sua vida extra bailarina. E aí, depois a gente pensa numa polêmica. Aí, é uma questão bem bacana. Mas, foi tudo. Foi a junção de tudo. Você fazer tudo. Fazer tudo. O tudo pela minha família. Porque, chegou até a ficar emocionada. Mas, eu tive relacionamento, né? Já fui quase casada. E aí, viraram pra mim e falaram assim, família, tá? Alguém da minha família virou e falou assim, valia mais a pena você ser esposa de jogador de futebol do que bailarina do Faustão. E aí, eu falei, não. Falei, eu vou fazer O pessoal sabe o que fala, né? Você me desculpa o Fabricar que foi, mas, pô. Aí, eu falei, vai ser por onde e eu vou por onde pra conquistar aquilo que a minha família precisa. E aí, eu falei, com uma formação como bailarina, eu ganho mais do que a sua filha que tem duas faculdades. E que foi você que pagou a minha formação foi eu que paguei. Sim. O meu curso de designer de interiores, eu lembro até hoje, eu tive que ir no banco da Caixa Econômica Federal assinar um empréstimo de 10 mil reais pra eu conseguir pagar matrícula e comprar material. E o resto foi dando aula, dei aula de alongamento pra lutador do Jungle Fight. Então, eu fui e precisava. Eu sabia que eu precisava do dinheiro, mas eu sabia também que eu precisava trabalhar e honrar pai e mãe sem ir pro lado errado. Então, eu falei, cara, por onde, como eu posso ganhar dinheiro? dando aula, evento, porque mulheres bonitas têm a oportunidade de trabalhar como hosters, com eventos, sem ir pro lado errado, tá, gente? Não, nada contra. Não confundam aí, né? Não confundam, nada contra, mas gosto de deitar e dormir com a minha cabecinha no travesseiro dizendo, caramba, foi um dinheiro suado ali que eu fiz a minha correguinha. Eu falei, cara, eu tô honrando o meu pai e a minha mãe. Nada contra quem faz pelos outros meios. e aí eu falei, cara, eu preciso, eu preciso correr atrás. Então, cinco horas da manhã eu acordava fazendo maquiagem e ia pro Brás. Do Brás, eu ia, almoçava e ia pro ensaio do Faustão. Do ensaio do Faustão, eu ia pro restaurante que eu trabalhava e aí eu fazia a ficha técnica de cardápio, montava, via quanto que podiam faturar num evento, quanto que, de repente, podiam fazer se fizessem um evento no final do ano, fazia reunião, marcava degustação, com o pessoal das empresas e aí nisso vinha uma renda e tudo mais até o ponto que eu falei, caramba, eu consegui juntar dinheiro porque no meu casamento eu tive um carro de 65 mil reais com 19 anos e eu entreguei, eu abri mão. Eu falei, não quero, não vou brigar, não vou entrar na justiça. Se eu quiser, eu vou conquistar de novo. Você tava com um jogador de futebol, é isso? É. Eu falei, entreguei, não vou entrar na justiça pra quê? Meus pais ficaram putos da vida porque eu tinha acabado de ganhar, conquistar um dinheiro que eu tinha juntado e gasto numa reforma de um apartamento que não era nosso. E eu falei, cara, Você sai com a mão na frente ou tá atrás? É. Aí eu falei, pai, esquece, esse dinheiro já foi e eu vou conquistar mais. Não preciso entrar na justiça, brigar por causa de dinheiro pra amanhã, fulano vê eu passando na rua e falar, ai, o carro que ela dirige é dois delas, sendo jogador de futebol, sendo empresário, o que for. mas vão querer dar um nome, né, até porque eu sou mulher e geralmente acaba tendo, o julgamento vai ser ridículo. E aí eu falei, não, eu vou conquistar, esquece, eu vou conquistar. Aí dos 19, me separei logo quando entrei no Faustão, em dois anos eu consegui juntar 65 mil reais. Que é o mais glamouroso, né, esse é o mais gostoso de todos. E a minha meta é engraçada, mas a minha meta sempre foi assim, beirando 60, 65 mil. E aí eu falei, caramba, juntei 65 mil reais. Aí eu olhei pra minha família, o meu pai tinha quebrado a empresa de toda a família, que era cartucho de impressora. Puts. E aí minha família tava naquela de pai, que é o provedor da família e toda aquela história que a gente vem, né, trazendo de gerações. E o meu pai naquela situação de sendo provedor e naquele momento não sendo. o provedor de colocar dinheiro em casa. E eu falei, cara, o que eu faço? Eu continuo pagando as contas de casa ou eu dou um meio do meu pai conseguir, né? Falei, não, eu vou pegar esse dinheiro. Gente, tinha uma esquina alugada da época do meu avô que tinha bar e ficou anos alugada. Ele falou, não, vamos, o que você quer fazer, pai? Aí ele falou, não sei, acho que uma cafeteria, acho que renderia um dinheiro. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí eu fui até 25 de março, aquelas suas paralelas que tem aquelas geladeiras, frigobar e tudo mais, comprei, investi 50 mil reais no café, fora o que vai mantendo ali, né? E aí eu falei, tá, agora conquistei, dei o meio pra eles trabalharem e conseguirem. Aí eu falei, tá, agora a Juliana vai o quê? Juntar dinheiro. minhas amigas sabem de toda essa história, então é engraçado até contar assim pra vocês. E aí eu falei, bacana, agora eu vou conquistar o meu dinheiro de novo e vou comprar o meu carro, à vista. Você não tem carro pelo jeito. Calma. Quase isso. Aí eu falei, caramba, eu vou comprar meu carro. Aí chegou 2019, passaram-se mais dois anos e meio, e eu falei, caramba, consegui, 65 mil reais de novo. E ralando, tá, ao nível de eu ouvir meninas falando pra mim, nossa, Juliana, você tá com um tênis da Nike cada dia? Aí eu falei, é, porque eu não fico esperando o trabalho cair no sofá. Não fico sentada no sofá esperando o trabalho chegar. Eu vou na correria, eu vou pro braço, se eu tiver que ir pro bom retiro, se eu tiver que ir na feirinha da madrugada pra tirar foto, eu vou, entendeu? Então as minhas amigas sabem que elas brincam, elas falam que eu tenho 10 profissões, só não sou garota de programa. E aí eu falei, caramba, consegui, conquistei meu dinheirinho. O que que eu vou fazer? Vou investir? Não. Na minha cabeça, não. Não vou investir, vou comprar meu carro. Falei, cara, não. Porque na época eu trabalhava num restaurante e aí o dono do restaurante falou, Juliana, eu sei o quanto você ganha. Porque eu tinha um valor mensal do restaurante. E aí ele falou, eu sei o quanto você ganha. O meu sócio tá vendendo uma BMW de 120 mil reais. Pega. Eu falei, caramba, uma BMW, pô, quem não queria ter uma BMW, uma X1? Falei, cara, não. Bucha, né? Ia ser uma bucha gigantesca no momento. Não. Aí ele, mas por que, Juliana? Eu sei o quanto você ganha, você consegue manter fácil. Aí eu falei, poderia ter, poderia ter um carro de 120 mil reais. Te falo, minha renda tava na média de 15 mil reais naquela época. E eu tendo custo baixo. Nada, né? E aí eu falei, não, o que que vai adiantar eu ter um carro de 120 mil reais na porta da minha casa e os meus pais dirigindo um Celta manual de 2 mil? Falei, não faz sentido pra mim. Eu dirigi um carro da Diana, eu tava em Maceió, mandei uma mensagem pros meus pais falando, ó, podem escolher um carro de 50 mil reais automático, obviamente a ser usado na época, mas podem escolher que eu vou dar um carro automático pra vocês. Meu pai, não, não precisa, não faz isso, que não sei o que. Eu falei, não, faz. Aí meus pais não acreditaram, eu voltei da viagem, eles, não, que a gente vai pôr o carro no seu nome. Eu falei, não, não precisa. E você vê que é uma coisa muito de família, que eu trago de família, porque meu pai podia ter comprado qualquer carro mais popular assim, automático, menos rodado. Ele quis comprar um carro de um dos melhores amigos dele, que a filha, a enteada dele, a filha da esposa dele tava com câncer internada e precisava do dinheiro pra cirurgia. Foi muito mais pra ajudar do que pelo carro. E que carro que ela tinha é um HB20. Então, era um carro já pra, era um carro popular na época, né, em final de 2019, 2020, é um carro popular, né. E aí ele falou, ó, Ju, tenho esse carro e tal, é do tio e tal, e ele precisa do dinheiro. Eu falei, pai, esse carro tem tantos mil quilômetros rodados, tá muito rodado, tinha, sei lá, 90 mil quilômetros rodado. Aí ele, ele, Ju, mas tá precisando pra pagar a cirurgia, porque tá com câncer. Explica o todo o caso ali. Aí eu falei, caramba. Falei, tá, compra, vamos com Deus. E aí comprou. E aí é o carro que eu dirijo hoje até então. Aí eu juntei dinheiro de novo. 65 mil. Não, aí juntei metade só, porque não deu tempo por conta da pandemia. E aí que tá, eu comprei o carro pros meus pais, logo virou a pandemia, né. E aí eu falei, caramba, eu tinha ainda um dinheiro, consegui ainda guardar um dinheiro até entrar a pandemia. eu falei, eu ia comprar com dois empresários. Eu abri uma marca de semi-joia. E aí eu ia comprar, entrar com dois empresários. Você é do corre mesmo. Surgiu certeza. Eu ia comprar, na época, antes da pandemia, dois meses antes da pandemia, eu tive reunião com dois empresários da 25 de março. Meu avô, minha família cresceu lá, então o pessoal se conhece. E aí eu falei, não, vamos trazer eles. a gente vai trazer um container, porque o que eu queria? Eu queria trazer peças de bijuteria da China, chegando no Brasil, mando dar banho. Porque eu queria semi-joia, eu queria coisa boa. Você fazia com oito anos no seu condomínio. Exatamente, já estava ali desde pequenininha pensando nisso. E aí eu falei, caramba, container é muita peça. Tipo, para eu dividir, obviamente, eu estava entrando com dois empresários gigantes. Que já estava ligeiro no assunto. Eu ia entrar com 15 mil reais ali, para trazer uma bela quantidade de bijuteria. Eu falei, caramba, 15 mil reais é muita coisa, né? Sei lá, se de repente esse container ficar preso, acontece alguma coisa. Aí eu falei, não, acho que eu vou esperar mais um pouco. Na próxima, eu entro. Veio a pandemia. Eu falei, caramba, é Deus. Porque eu quase, pensa, o meu dinheiro ia ficar parado. Ninguém estava mexendo nada, ninguém estava abrindo nada. E aí eu falei, caramba, fiquei com o dinheiro ali, estagnado, na poupança, não fiz investimento, nem nada. Eu até tentei fazer day trade, deu certinho, porque eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito ambiciosa. Pois, agora você chegou no áudio do podcast sem saber. Não sou ambiciosa, mas o meu irmão, por exemplo, ele perdeu, se eu não me engano, 80 mil. Fácil, as pessoas quebram-se. Meu primo perdeu também dinheiro pra caramba. Então, assim, eu não perdi nada. Ganhei pouco, mas não perdi nada, graças a Deus. E os meus amigos que sabem, na época que eu fiz isso, falam, Juliana, como você conseguiu? Porque você calma, eu acho que a gente vai chegar no momento do podcast. Eu vou falar assim, eu sou professor de day trade e todos os dias eu tô dentro desse aplicativo do TC falando de operações de dólar e de índice. Todos os dias eu acordo, venho pra cá e faço isso. E o podcast tá sendo diferente porque você fala numa paz, você transmite essa paz. E eu falei, pô, até errei, no meio do podcast, ela deve ser mais conservadora, mas você foi pro day trade. Então, pô, fala um pouquinho mais, como é que você chegou e como é que foi a sua experiência no day trade? Porque a sua personalidade, né, o seu modo de falar, de agir, de encarar as coisas é muito diferente das de mais convidados e convidadas. E, pô, pode ser que tenha dado certo exatamente por causa disso. Fala um pouquinho mais, por favor. É, eu olhei assim, o dinheiro parado na minha conta e eu falei, pô, tem muita gente falando sobre day trade, trade, eu vendo aqueles gráficos e aí eu vendo a galera apertando, estopando, aí eu falei, cara, é fácil, né? Você vê o gráfico, na hora que tá subindo, você para, na hora que tá descendo, você sai, cancela, apaga, sai, depende se você tá comprando, você tá vendendo. Duvido que você sabia que eu sabia disso, aposta. E aí eu falei para os meus amigos, eu falei, cara, me explica, me ensina. Eu sabia que era uma corretora portuguesa que trabalhava com TI e aí você investe e aí você vai comprando as ações dessa corretora, você vai entrando lá naquela bagunça dos gráficos. Sabia isso, mas eu sabia o quê? Me ensinaram que você põe a linha de cima, a linha de baixo, o limite que você quer ganhar e o limite que você quer perder. Batata. Porque na minha vida é assim, se eu quero ganhar 30, eu tenho que estar disposta a perder 30. Sim, um risco retorno que seja inteligente, no mínimo. Então assim, eu falei, caramba, cinco dias da semana abre o mercado financeiro. Aí tem a mudança de horário, se é o mercado asiático que você vai efetuar ali. E aí eu falei, caramba, cinco dias da semana, se eu entrar cada dia pensando posso ganhar 50 dólares, posso perder 50 dólares. Ou vice-versa. Posso ganhar. Em quantidade, é. De repente, num dia eu estou mais disposta a perder ou a ganhar mais. Ah, bacana, tá bom, entrei, comecei, e aí foram me ensinando. Aí, ah, teve um dia que eu perdi 50 dólares. Isso aí. Você não vai continuar? Eu falei, eu estava disposta a ganhar, mas eu estava disposta a perder. Eu perdi, não vou arriscar mais. Ok, amanhã a gente tenta de novo. Amanhã é um novo dia. Aí entrava no dia seguinte, tá, eu estou disposta a ganhar 100 dólares. Começou a subir, 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 estopei 85 dólares. Tá ótimo, tá lindo, fiz quase 500 reais. Sim, exato. Até mais, é que depende dos juros na hora de converter para a volta, né? E aí eu falei, pô, tá lindo, em menos de dois minutos. Aí a galera olhava e falava, ah, Juliana, não tem como você fazer isso. Falei, o quê? Você não vai entrar de novo? Porque está subindo, só está em alta, só está em alta. Compra, compra. Eu falei, não, não quero mais. Um degrau de cada vez. Eu falei, não quero mais. Perfeito. Amanhã pode ser que eu me arrisque a perder mais e a ganhar um pouquinho menos. Vamos ver? E assim foi. Daí até que chegou o momento que eu vi a cagada que meu irmão estava fazendo, meu primo estava fazendo. Porque vira vício. Vira um vício quando a pessoa tem esse pensamento que você falou, pô, mas você não vai entrar de novo, né, em busca de mais 50 dólares, aí no seu caso, né, 100 dólares. Aí as pessoas começam a ficar viciadas, porque sempre acham que vai ter uma oportunidade. É. E aí começa a se envolver e acaba perdendo bastante dinheiro. Eu vi gente que virava noite de não estopar. De querer resolver. Pra quem não sabe, você entra, você compra ou você vende, aí tá subindo o gráfico, aí do nada o mercado tá caindo e você fez uma compra. Ou seja, você tá caindo, você tá perdendo, tá negativando. Você tem que sair, né? E se você não tem ali a sua régua do limite pra perda, você só vai perdendo até a hora que você parar, automático, a corretora te tirar do jogo, né? Acabar seu dinheiro. E acabar seu dinheiro. Então eu vi gente perdendo tudo, porque deu uma queda grotesca e esquece. Aí tem que fazer o quê? Ou então, eu vou te transferir. Chamar no Pix. É. Te transferir tanto, você passa pra minha conta do trade e tal. Aí eu falei, caramba. Aí eu consegui tirar, sei lá, vamos supor que eu coloquei 10 mil reais, eu fiz 10 mil e vira 30. Pô, sensacional. Sensacional. Parabéns. Mas aí não tem 10 também. Mas assim, vamos dizer que foi numa proporção bacana, tipo, Já faz parte de 1% da população que conseguiu positivar e ficar... Eu acho que menos, hein? Porque tem 1% da população que faz investimento em day trade, então... 99% perde daí, desse 1%. A gente vive essa realidade de um operacional diferente, né? Então, pelo que você me contou aqui, você tava pegando a modalidade de Forex, que são um cruzamento de outras moedas. A gente vive aqui uma situação que é o dólar frente ao real e começa às 9 da manhã e encerra às 18, graças a Deus. Porque senão a gente poderia virar à madrugada fazendo as operações. Mas nesse tipo de modalidade, pelo lance da ganância e do vício, as pessoas são mais ansiosas. Então, elas vão indo e por isso que perde muito ou perde tudo, porque elas não conseguem ter o gerenciamento de risco. Então, foi muito legal a sua participação no podcast e essa movimentação que você falou que eu não tinha ideia é muito importante por causa do comportamento. Isso a gente cada vez mais prova para as pessoas ganharem dinheiro nessa modalidade que viralizou na pandemia, porque era um formato de fazer dinheiro dentro de casa. Sim. Né? Sentado com o computador aberto, sem ficar pulando os stories. Exatamente. E aí, o seu comportamento acho que fez isso, porque você é calma e tem exatamente essa movimentação, um degrau de cada vez. Então, se eu tô afim de ganhar cinquentinha, é cinquentinha hoje. E a gente já conversou, o segundo podcast aqui foi uma pessoa que começou com três ou quatro mil reais e quase fez um milhão. Já tá quase no milhão, porque ela foi indo devagarinho, devagarinho. Deu três anos. Isso é uma questão, né? Você já acumulou muita coisa. Principalmente por conta da pandemia, todo mundo ficou ansioso, todo mundo quer mais. E a questão do eu quero mais, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. E não é isso. Entendeu? Então, a pessoa, quanto mais ela tá ganhando ali no trade, é a ganância. Mas o risco é ela tá correndo, porque ela tá... Eu tava disposta a ganhar cinquenta, de repente eu ganhei cem, cara, é fácil pra eu ganhar duzentos. E a sua cabeça faz isso. Então, a pessoa senta, na hora que você abre o computador, esquece, a pessoa já acha que tá num joguinho de videogame. Ela não tá vendo dinheiro físico, que eu até brinco com os filhos do meu namorado, ah, a tia vai abrir uma conta digital. Não, eu quero dinheiro físico. Se as pessoas tivessem o dinheiro em mãos pra ver na hora do gráfico, eu acho que o risco seria muito menor. Porque elas não estão vendo o dinheiro. Tá ali o numerozinho, mas elas não têm noção da quantidade e do grau que vai estragar a sua vida. Assim como, não só do meu irmão, do meu primo, mas interfere na família como um todo. Porque você fica estressado, você fica mal-humorado, você fica dependente daquilo, que é a questão que a gente falou que de repente de quanto a pessoa tá disposta ali e ela não estopar, ela vai perder de noite até a corretora tirar ela da jogada. Acabou a fechada. E a ganância das pessoas e a questão de achar que é um videogame que não tem dinheiro. Ah, não é nada e vai, fica e fica e na hora que você vai ver a pessoa tá ali bitolada, focada nisso, esquece o que tá acontecendo em volta e fica e praticamente não respira, não come, não sobrevive. E eu falo, cara, era algo pra pessoa abrir cinco minutos. E ir embora. Respira. É isso, cara. Obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. Fechei. Vou embora, vou trabalhar, vou pra correria do dia. Amanhã é um novo dia e você tenta. Eu acho que se tivesse realmente a questão do físico, as pessoas entenderiam maior, melhor, né? Entenderiam melhor o grau que elas estão fazendo de besteira se elas não tiverem a cabeça no lugar pra falar, cara, eu tô bem hoje, eu tô feliz, eu vou abrir. Cara, se estiver estressado, nem abre. Você vai fazer um monte de besteira ali gigantescamente dizendo. Eu tenho um case que eu acho que vale a pena deixar registrado. Antes da pandemia, nós tínhamos uma sala presencial que era da antiga empresa que eu lecionava. Nós juntávamos 20 pessoas. Então, eu ficava na base, né, falando antes de começar o mercado quais eram as possibilidades e nós compartilhávamos ali de alegrias e tristezas, as operações e tudo mais. Era um belo dia e é exatamente isso. Tinha uma métrica de quanto que seria dentro das possibilidades do dia e encerrava. E aí, deu, sei lá, 400 reais. Era 9 da manhã, era 10 e meia da manhã, 400 reais já tinha atingido, era um dia que tinha um monte de notícia e a gente encerrou. e um dos alunos, um dos clientes, digamos assim, falou, pô, muito pouco. E era o comecinho dele, acho que era a primeira semana, segunda semana que ele estava lá. Falei, cara, faz um favor pra mim, você tem filho? Tenho. Então, você pega 400 reais, vai no shopping, compra um presente pro seu filho, entrega pra ele um presente de 400 reais e vê a felicidade dele de receber esse presente que você não compraria normalmente num dia convencional. Aí, ele jogou meio puto pra mim, não gostou no começo não, ele ficou meio bravo. Aí, no dia seguinte, ele voltou quase chorando. Ele falou, cara, foi extraordinário. E agora, ele é um dos traders que venceu, tá com a gente dentro do app e tudo mais, e vai fazendo de pouco em pouco. E é batata o que você falou. Todo mundo que faz a matemática entre aspas burra, né? Eu fiz 400 agora das 9h às 10h, 10h30. Eu vou fazer mais 400 à tarde, perde os 400, mais 400, começa a perder e não para. A cagada vem maior. Nossa! É imensurável quanto você tem de dinheiro. Eu já vi pessoas perdendo milhões de reais. Não vi pessoas perdendo 5 mil, mil, que já é dinheiro. teve amigo meu que comprou o petróleo e o petróleo foi a negativo. Na pandemia. Teve que ir lá retirar o petróleo. Pra quem não sabe, o petróleo negativou e você tinha que tirar, retirar o petróleo. Isso, o físico? O físico. Você tem que pagar, as pessoas pagavam pra não receber o petróleo dentro de casa. Eu sempre brinquei nisso e que bom que a gente tá no podcast. Imagina, sei lá, eu chego pra minha mulher e falo assim, amor, tá chegando um barril de petróleo porque eu errei no trade. É melhor você realmente pagar pra não receber. Isso existiu realmente em 2020, foi um ano também. É porque as pessoas não estão vendo o risco, né? É o que eu falo. O digital tem um lado muito positivo hoje pra nós, principalmente jovens, que nem é uma questão que vocês trazem de investir. Eu não tinha conhecimento. Teve empresa que chegou a mim na época que começou essa questão de investimento, mas não tem muita informação e hoje a gente tem muita informação. Você quer saber sobre? Você joga na internet, você pesquisa, você vai atrás. E aí pra você falar disso, é incrível porque chegou até corretora, assim, de investimento em 2016, 17, que foi quando deu um boom, assim, de começarem a divulgar principalmente nas plataformas digitais, né? Sobre investimentos, mas investimentos não pra galera mais velha que já tá ali no... vivenciando o dia a dia a bolsa de valores. Não, eram investimentos voltados pros jovens. Falar, cara, presta atenção, é isso que você abre seu computador? Você vai pegar um dinheiro seu que tá parado na poupança, você vai investir? Então, me chamaram e eu falei, cara, não vou tirar meu dinheiro da poupança. Isso é novo. Sim, que maluquice, né? Vem me abordar essas horas. Aí, de repente, um presidente que tira o dinheiro da minha conta do nada. Não, jamais. Então, a questão da tecnologia ser muito favorável, ela também acaba atrapalhando um pouco e acho que dificultando a visão das pessoas pelo dinheiro. Você devia dar aula de day trade para as balerinas. Nossa, de fato... Isso sim. É, são algumas questões, mas sobre, assim, em questão de organizar finanças, dinheiro, eu falo, cara, você tem 10, você só pode gastar ali no máximo uns 5, porque é a questão de um pra um. A chance de amanhã você não ganhar 10, você ganhar 5, você tem que pagar a conta e tem que sobrar mais alguma coisa. Então, eu sempre vou, assim, na manha, porque eu sei que amanhã a cagada pode vir. Por exemplo, o dinheiro que eu tenho guardado. Eu tenho dinheiro guardado na poupança. Você sempre tem 5 mil. Não, é. Ainda não, porque eu comprei uma moto para o meu pai o ano passado. Ele precisava trocar de moto. Você é uma filhona também, rapazão. Amém. Zeca, né? Zeca. Você tem que deixar no mínimo um comentário, aqueles depoimentos que tinha no Orkut. Você tem que fazer uma dessa aí para a Ju. Não, no dia que eu dei a moto ele até chorou. Falou, não, não precisa. Você quer comprar o seu carro? Eu falei, é, pai, já faz tempo que eu quero. E realmente você não tem carro mais. Você está com a Gabi 20. Ah, é, o carro dos meus pais, né? E vou dirigindo. E para mim está tudo certo. Não tem problema nenhum. E eu falo para as pessoas, cara, que bom. Que sorte a minha de poder trabalhar e dar, não só o melhor para mim, na minha questão de, ai, quero ir em um restaurante bacana. Não, não, mas de poder proporcionar isso para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, ajudar a minha tia que me ajudou. Entendeu? Então é via de mão dupla. Você está indo, mas você pode voltar a qualquer momento, entendeu? Então eu faço por onde que na hora que eu tiver que voltar eu vou entender que eu tenho que voltar. Seja duas casas, sejam dez casas, de repente de 12 mil reais passei a ganhar dois e 500. Tudo certo, porque eu tive a condição e a cabeça de falar, cara, eu tenho que ter um dinheiro, seja investido na poupança ou em alguma corretora, mas eu tenho que ter um dinheiro guardado porque uma hora vem a puxa. Como que você investe hoje? Não, o café dos meus pais. O café existe ainda. Existe. Passou pela pandemia. Passou. Caraca, isso foi forte então. É, então, graças a Deus e ao dinheiro que eu tinha ali já guardado como caixa, foi o que sustentou e o que segurou a onda lá em casa, porque senão... Também ia. Foi muito difícil. A gente viu, a gente tem uma contabilidade, a gente viu que muita empresa acabou fechando nesse período. E aí você investe hoje dentro das empresas do seu pai, né, que acaba sendo a cafeteria. É, aí eu tenho a minha... Parou o day trade. Parei o day trade. Aí eu tenho a minha marca de semi-joias. Aí eu estou montando um showroom que é uma marca de pijama com o mesmo nome da marca de semi-joias. Está já reformando a loja, vai ter loja física. É isso que eu ia perguntar. Não é só no online. E produtos de grife também, porque eu fiz as contas. Não vale a pena comprar imóvel, vale a pena investir o dinheiro do imóvel, e é uma coisa que eu explico para todas as minhas amigas. É uma polêmica gigantesca, mas é exatamente isso. Mas eu explico para as minhas amigas. Você comprar um imóvel... Você congelou dinheiro, né? Você está estagnado naquilo. Se de repente o bairro desfavoreceu, aconteceu alguma coisa no bairro, o fulano morreu no bairro, desvaloriza, você perde um dinheiro que você investiu ali no seu apartamento. E fora que você fica preso a ele. Você tem que pôr à venda. Quanto tempo vai demorar para vender esse apartamento? Não tem liquidez, né? Então, se você dividir o valor de um aluguel ali num local que você quer morar e você fizer as contas de realmente se você comprasse, vale mais a pena você pagar o aluguel e ter a facilidade de se mudar, ir para um apartamento maior, ou se tiver que voltar algumas casinhas, que nem eu falei, ir para um apartamento menor, tudo certo. Você não fica preso. E o seu dinheiro também não está congelado. Porque muita gente, ah, é todo mês, putz, 3 mil reais ali no lixo. Cara, não é no lixo. É no apartamento que está tirando o teto. E é melhor do que você. E todo mês pagando financiamento, aí daqui a pouco você compra um apartamento de 300 mil, um estúdio... Ficou quase um milhão. É, dependendo do bar... É quase 35 anos. Não, acho que até o ano dos juros. E aí, dependendo do bar, você vai ver, ah, ia acontecer alguma coisa, caiu um aviãozinho ali do lado, o apartamentozinho, um estúdio que pagou 300 mil, e do nada está, ah, 189 mil. Fácil. Aí você fala, caramba, alguma coisa deu ruim aí. Então, eu falei, cara, não invisto, de fato, que nem eu falo, muitos, falei, né, sobre corretora, investimento, essas coisas, por mais que eu aparente entender, não é tudo isso, não entendo de tudo sobre. Então, meu dinheiro fica na poupança, acabo investindo... Você tem dinheiro em poupança ainda? Isso, em poupança. Pô, que feio falar isso. E se pudesse, eu sacaria e guardaria embaixo do meu colchão. Mas não tem, tá, gente? Não tem dinheiro dentro de casa, fica tranquilo. E aí, eu falei, cara, o que que eu posso investir? Carro desvaloriza também. Aí, obviamente, você vai vendo as coisas de grife, que tem aparecido muito, principalmente em redes sociais, né, nas plataformas digitais, está em alta grife. Aí, eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, uma bolsa de grife, ela não desvaloriza. Ela valoriza. É, isso aí. Investimentos alternativos, se chama. É, investimento... Cara, como que eu compro uma bolsa? Na verdade, foi uma bota que eu comprei. Eu falei, cara, eu comprei uma bota, paguei R$1.800,00. O valor original dela era R$14.000,00. Aí, eu pesquisei, eu vou pagar R$1.800,00 nela nova. Joguei no Google, a bota X da marca X de grife usada. R$12.000,00. É isso aí. Eu ouvi isso recentemente. Eu falei, caramba, eu paguei R$1.800,00. A hora que eu enjoar da bota... Eu ganho mil por cento, hein? É isso aí. Entendeu? Eu vou ganhar, tipo... As pessoas não acreditam nisso. Vocês não vão acreditar, mas, olha, se a gente achar os anúncios... Você quer investir? Vem investir com a Juliana Casa e te falam sobre a brincadeira. Não façam isso. Arrasta pra cima. Mas eu falei, caramba, é uma alternativa de eu investir sem entrar numa corretora, sem eu fazer investimento em banco digital, meter meu dinheiro pro nada. E aí, eu falei, caramba, é um jeito de eu investir. Aí, eu falei com meu namorado. Eu falei, ó, tá crescendo esse negócio de grife. E ele viu que realmente tá crescendo. Aí, ele falou, não, vamos. Tô junto com você. Se você precisar de alguma coisa, eu tô te dando o apoio moral aqui, o incentivo e vamos. Aí, eu comecei a comprar algumas coisas. Tá tudo estocado, guardadinho, porque tá rendendo. Minha mãe fala, Juliana, eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu falei, mãe... Você pega e confia. Aqui tem R$20.000,00. Mas, se eu fosse comprar numa loja, de fato, com o preço original que vale, eu tenho R$80.000,00 dentro do meu guarda-roupa. Sim. E é tudo acaba sendo um trade, né? Sim. A gente acaba sendo um trade. Eu ouvi recentemente, entrevistei uma pessoa que falou da bota. De uma diferença de uma bota, onde ela comprou, onde ela conseguiria vender. Eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Daí, eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, meu, é real. Porque a gente publicou. Ela falou, olha aqui, cara. Se eu vender hoje, eu ganhei R$10.000,00. E te falar, você pensa também pela logística de banco. Eu parcelo essa bota de R$1.800,00 em 10 vezes, sem juros no cartão. Isso. Ela já se pagou. Sem você vender. Eu tô ganhando pontos no cartão milhas. E fora isso, eu não paguei juros. Se eu for vender a bota, mesmo que eu venda pelo valor que eu comprei, você vender em seis meses. Gente, matemática, é óbvio. Eu estou ganhando mesmo vendendo pelo valor que eu paguei. E você passando aperto nas ações da Magazine Luiza. Eu vim com medo de falar o problema. Mas eu e você aí, toda hora, olhando quanto que tá a ação da Magazine Luiza. Investimentos alternativos. Pô, Ju, sensacional. A gente faz, acho que faz mais de uma hora que a gente já tá aqui num bate-papo. A gente começou, você pequenininha, foi até o Faustão. E agora estamos no Day Trade. Ufa, vamos lá. Agora você tem milhares de fãs, milhares de seguidores, milhares de tudo dentro da sua vida. Você é um sucesso, né? Você saiu de cada degrau sendo um sucesso e as pessoas começam a conhecer mais a sua história. Como é que você ajuda todo mundo? Como é que você reproduz a sua mídia social? O que as pessoas procuram em você? Você hoje mais atende a parte de design? Você vai continuar? estando na televisão? Você vai ensinar Day Trade? Fala um pouquinho aí de como é que a Ju atende todos os seus seguidores. Quem que são essas centenas de milhares de pessoas que seguem você? Sim, designer de interiores eu me formei, mas nunca atuei na área. Às vezes acabo fazendo alguma coisinha num projeto pra um restaurante, auxiliando, mas não de fato atuando como designer. Então, agora eu tô pra me formar em nutrição, então eu já estou atendendo como estagiária de nutricionista. Então, já tô na área da saúde, participo, perco, só que não, né? Eu ganho muito participando de congressos, palestras, então, adquirindo conhecimento, então, durante a pandemia toda foi ótimo pra mim pra adquirir conhecimento porque é algo que você não perde e ninguém te tira, nenhum banco digital. Ninguém te tira é conhecimento, então, usei da pandemia, abusei na questão de adquirir conhecimento, de buscar saber mais, sou uma pessoa muito curiosa, então se você falar pra mim, Juliana, você vai investir na Magalu hoje porque vai te voltar, vai te retornar, eu vou querer saber quem é Magalu, o que a Magalu faz, pra que ela faz, o porquê, o quanto, o risco e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa de todas as áreas, por isso, que aparecer uma oportunidade pra mim, eu vou pesquisar, vou saber, quero conhecer, vou ver, tá ok, estamos dentro. Então, já estou atuando na área de nutrição, adquiri bastante conhecimento na pandemia e trabalhando como modelo, mas, na verdade, agora o meu foco é realmente a área da saúde, principalmente infantil, porque eu acho que todos nós temos propósitos de vida. Então, a partir do momento que você sente que tem algo que te chama, e criança, sempre me chamou desde pequena, principalmente crianças com portadoras de deficiência, necessidades especiais, eu sempre senti um chamado, eu falei, cara, esse é o meu propósito. Fala rapidinho desse projeto. Eu vi também dentro das pesquisas, eu vi que você tem esse projeto. Eu tenho até, tem uma matéria que saiu no G-Show, quando eu dava aula, eu dei aulas por seis anos, e um colégio era particular mesmo, e uma das minhas alunas tinha síndrome de Down. E pra mim foi muito importante aquele retorno, porque eu dei aula durante seis anos, e aí o G-Show queria saber um pouco sobre esse trabalho, que era professora de dança expressiva pra crianças portadoras de deficiência e balé clássico. Aí tá bom. E aí eu tive um retorno muito foda, desculpa a palavra, mas foda da mãe, porque ela falou que sendo professora de balé clássico, a filha dela nunca ia ter uma pessoa que passasse tanto amor e conhecimento pra filha dela como eu, sendo professora de balé clássico, passei. E confiança. entendeu? E na época tinham duas meninas com síndrome de Down no colégio, uma que passava o dia inteiro em fono, aula de circo, fisioterapia, isso e aquilo chegava no colégio, que era o momento pra ela vivenciar a parte de colega, porque é uma coisa... Quantos amiguinhos do colégio você fala hoje? Pouquíssimos, né? Raro. Eu não falo com nenhum. Meia dúzia é sangue bom, o pessoal me assiste aqui, ó, a gente carregou desde o prézinho até hoje, mas é meia dúzia realmente. E grande parte da população não traz pra vida após o colégio, o social do colégio, né? E aí eu virei pra mãe e falei, ela, caramba, eu tenho dois empregos, meu marido tem três e mesmo assim a gente não consegue arcar com essas despesas de suprir essa necessidade extra que a nossa filha precisa. Falei, cara, você tá dando amor, você já está pagando um colégio particular que pra ela, caramba, infelizmente a educação no Brasil é caro, né? É caro e a que temos disponível no público não se dá pra garantir muito, né? Enfim. E aí eu falei, cara, você tá dando amor, isso é óbvio e você tá colocando ela em um ambiente saudável, em um ambiente em que ela vai ter colegas, todo mundo trata bem ela aqui, ela não sofre nenhum tipo de preconceito, ela tá vivenciando esse momento, que é um momento importante, ela tá vivenciando o momento criança, ela tem amigas, ela senta pra comer no intervalo, enquanto a outra criança não desmerecendo mais, obviamente, graças a ter a condição financeira de fazer aula disso, disso, disso e daquilo, mas o que ela tá deixando de ganhar também, entendeu? Então, tem que pôr na balança, eu falei, cara, fica tranquilo, a sua filha é sensacional, eu amo o Carol, um beijo, eu vou mandar pra ela depois, e ela é sensacional, é uma criança incrível, que cresceu com vários amigos, que conseguiu adquirir tudo que tinha ali, favorecendo pra ela no colégio, e a mãe deu a reportagem no Projet Show, falando assim, que nenhuma professora, que nenhuma outra pessoa poderia estar passando o que eu passei, mesmo sendo professora de balé clássico dela, e pra mim foi muito importante. Parabéns, Ju, você certamente surpreendeu várias pessoas com a sua história, você me surpreendeu, quase me demitiu ao vivo aqui, de novo, hein, Pedro Boquerque, estamos juntos aqui, podcast de frente com o Gui, e a parte do day trade, ela foi muito legal, porque você trouxe alguns insights, a gente tem a hora do insight, nessa edição, já ficou muito claro pra gente que foi esse momento, que é o lance da disciplina, então, acho que tem duas coisas que eu queria te falar, inclusive, eu vou te forçar a tirar esse dinheiro da poupança, o lance social do meu trabalho também, pra que você entenda as outras possibilidades, e conhecer um pouco mais também dessa outra movimentação que nós fazemos aqui dentro da plataforma, é um, como posso dizer, é uma comunidade realmente, nós temos uma comunidade que faz esse movimento todos os dias, e eu acho que você, com essa sua paz de espírito, que transmitiu aqui no podcast, vai ajudar também muitas pessoas lá, então, eu vejo que você é protagonista de, que nem você falou, é muito mais você tirar a sua cadeira e colocar pro outro, né, então, a gente precisa de mais pessoas, assim, no day trade, de mais profissões, no Brasil e no mundo, então, acho que você protagoniza uma coisa muito legal, e já fica aí aberto, então, esse convite, pra que você esteja dentro do app conosco, e entenda um pouco dessa movimentação, porque se você realmente, Ju, conseguir, ir junto com a gente de cinquentinha em cinquentinha, você faz história, aqui conosco, e vai ajudar muita gente que tá dentro do aplicativo, que procura renda essa e tudo mais, e se perde, se perde no meio do caminho, na ganância e etc, e você demonstra com uma calma muito grande como chegar no sucesso, você é um sucesso, você tá estourada nas mídias, você fez muita coisa legal que você contou aqui pra gente, você pode ser o que você quiser, você pode ser designer, você pode ser dançarina, você pode ser day trader, você pode ser investidora, porque você age de um formato muito inteligente, e você se conheceu muito rápido, acho que essa palavra que eu falei pra você é muito legal, com cinco anos, oito anos, você já vendia essas bijuterias que você vende hoje, então era um processo natural, então, antes de qualquer coisa, meus parabéns, obrigado por estar aqui, você engrandeceu muito o projeto do De Frente com o Gui, e tá aí o convite, eu quero ver você, por favor, passando um calor com a gente numa operação de dólar, ai meu Deus, imagina, eu que agradeço, obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo microfone, de eu estar aqui passando um pouquinho e compartilhando com vocês um pouco da Juliana Acácio, mas também da Juliana Rebello, porque eu uso um nome pra Instagram, um nome pra atender paciente, e vocês acabam que conheceram tudo, todos os ambientes da Juliana, e é isso, eu sou isso, abraço o mundo, e vamos saber mais sobre esses investimentos que você tem pra me propor. Bora, gostou? Sim, amei participar, muito obrigada. Legal, e se você também do outro lado da tela gostou dessa edição do De Frente com o Gui, não deixe de clicar no botão curtir, deixar o seu comentário, um alô pra Ju, e se inscrever no canal, que eu tenho certeza que no final dessa gravação a gente acabou de atingir mais de 100 mil seguidores. Chegamos lá, a plaquinha tá chegando, e o próximo podcast eu vou estar com ela aqui, viu papai, carregando essa criança. Então vamos juntos, um podcast muito importante, com uma história sensacional, mais uma vez, Juliana Acácio, também tá o Instagram dela aqui pra você seguir, e, sei lá, pedir uma dica de dólar, pedir uma dica de investimento, reformar seu apartamento, ou começar a dançar, o que você quiser, ela é pau pra qualquer obra, tamo junto, um beijo no coração de todos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho